Sua Cidade e Seus Valores, comandando Nelson Carneiro. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. Obrigado, Pedrão, aí pela essa passagem. Meu amigo da Arte. Gostei da barba, hein? É, Nelson... Coração valente. Eu queria fazer uma colocação aqui. Ontem eu tive com o vereador Diego Sampaio, e ele prometeu ajudar num projeto que o Coronel Salema tá levando pra Alcântara, da implantação de um policiamento ostensivo com bicicletas. Vários policiais andando de bicicleta pelo centro da cidade. Mas tem que combinar com o prefeito pra ele evacuar a rua, porque nem a pé você consegue andar no Alcântara, né? Só tô aqui alertando. Mas o policial consegue. Não, mas vai ter que abrir, né? Acabou explicando. Então, o vereador Diego se comprometeu de trabalhar pra ajudar esse projeto. Eu já fui a Calói, a Banco Itaú, a Monarca e não consegui ajuda. Então, o vereador ontem se dispôs a ajudar, e a gente vai ajudar até porque o Coronel tá fazendo também um passeio ciclístico agora em 31 de maio, e é uma boa oportunidade pra todo mundo se juntar. Pode levar alimentos perecíveis pra ajudar pessoas carentes. Então, tem todo um conjunto de ações que a gente pretende implementar junto com o vereador e outros vereadores, pra gente implementar esse trabalho que o Coronel quer colocar pra gente. E quando vai ser esse evento do psicólogo? Dia 31 de maio, e a OAB de São Gonçalo também tá envolvida nisso. E 31 de maio. O último domingo do mês agora, a gente pede as pessoas que querem colaborar, a gente, a doação, no caso, a inscrição, pra validar o evento, é uma lata de leite em pó e um quilo de alimento, que não seja o açúcar, o sal, o pessoal chega a ver que é participar do negócio. Não, não, porque não tem muita utilidade, assim, digamos, porque quando a gente vai pra uma instituição, se eu dou a sal, pô, pelo menos uns 100 quilos de sal, melhor 100 quilos de feijão, 100 quilos de arroz. É verdade. Então, o pessoal lá, que puder participar, vai ter jeito de tomar camisa, vai ter toda a segurança, vai ter um posto de hidratação na saída, na chegada, a gente quer fazer um evento também, que a chegada vai ser dentro do batalhão, vai ter sorteio de brinde, vai ter várias empresas que vão participar lá, voltados nessa área do ciclístico, né? Então, vai ser um grande evento e a gente conclama a população, mesmo aqueles que não se inscreverem e não quiserem a camisa lá, mas que façam a doação e participem, né, da pedalada lá com seus filhos, vai ser uma coisa interessante. E tem trajeto já? A concentração vai ser na Praça dos Eixos Combatentes, a gente pede pra largada sair às 8 horas. Ali em frente o UF, né? Aquela, lá, o UF, ali é o Ergen. É o Ergen, o Ergen. A gente vai concentrar ali, quase que o Melian é reto, que depois as ruas vão mudando de nome ali. E dali vai até onde, Gabriel? Até o Sérgio Batalhão, a chegada no nosso pátio lá, no nosso campo de futebol, aí vai ter lá as barracas formadas, com várias atrações pro pessoal. Isso vai acontecer no dia 31 de maio. Mas a inscrição agora, durante a semana, pode procurar o próprio batalhão lá, pra fazer a entrega do donativo, fazer a sua inscrição e receber a camisa lá. E ele, pra se inscrever, ele tem que fazer o quê? O que ele tem que levar? É só levar uma lata de leite em pó, qualquer, o anunciante aqui não sei se é o que é mais, e um quilo de alimento. Mas evitar que seja o sal, arroz, feijão, macarrão, qualquer coisa. Sal é fácil, sal é tudo, né, Gabriel? É. Tem que ser pra alimentar mesmo, né? E depois a gente vai distribuir, hoje as instituições já nos procuram, sabendo esses nossos projetos, já pedindo, e a gente vai, a gente leva direto nos locais, como a gente fez, já no final do ano, os outros eventos que nós patrocinamos, agora com o abrigo Cristo Redentor também, que tá passando por dificuldade, nós conseguimos também, através daquele almoço, que o Sérgio Batalhão patrocinou pra arrecadar fundos lá pra instituição, é um donativo considerável de uma empresa de ônibus, até não foi divulgado, porque o próprio empresário não quis tirar proveito disso, mas nós intermediamos isso, e foi uma contribuição substancial. Dia 31 é domingo, né? Dia 31 de maio, 31 de maio é domingo, agora o próximo. Nós só temos mais um sábado, hein, Zé Carlo? Aí, vou combinar aí, o Dark, pra gente lembrar isso, de falar no sábado também, né? Porque a gente, eu acho que isso é de grande valia, é importante, a sociedade tem que conhecer esse trabalho, porque a PM não leva, porque não tá levando só fuzil lá, porque também tá levando alimento, né? É bala e bola. Bala e bola. Bala e bola. Que beleza, né? Isso é muito bom. Coronel, olha, nem sei o que eu vou te dizer aqui, rapaz, só tenho pra te agradecer.